E aí pessoal, tudo bem? Júlio Cef, conhecido como Júlio Cef também, né? E um videozinho um pouco diferente, vou fazer um unboxing do ProClick, o novo mouse da Razer, né? Tá aqui, deixa eu alinhar ele um pouquinho pra vocês, mostrar pra vocês aqui, Razer ProClick. Tá aqui, obviamente, que eu abri ele antes, né? Pra conferir, porque eu comprei ele na China, no AliExpress. Vou deixar aqui o link, inclusive, o link na descrição, pra quem quiser. Pra quem quiser comprar. E quando eu comprei, eu paguei 420, 430 reais, alguma coisa assim. Isso já com as taxas e tudo mais. Não foi taxado, né? Passou direto, levou aí mais ou menos 20 dias pra chegar em casa. E hoje tá bem mais caro. Comprei ele no, como eu falei, no AliExpress, pra uso aqui no meu escritório, né? Pra uso aqui pra mim. E vamos ver, hein? Eu já tirei do saquinho uma vez pra dar uma olhada. Tá tudo bem? E é por isso que estou fazendo o unboxing. Veio direitinho, bem embalado, muito bem embalado, inclusive. Incrivelmente rápido. Dizem que o rastreio, quando vem com as últimas letras H, K, né? A H de hora, K de Kiko, ela vim mais rápido e foi o que aconteceu. Levou uns 20 dias, mais ou menos. Vamos lá. Aí você levanta a orelhinha aqui, abre ele. Que ele vai abrir a carcaça, por assim dizer, né? Ele está aqui dentro. Uma bela caixa. Essa aqui da Razer, né? Está aqui. Vamos ver se é tudo isso. E vamos ver se vale a pena, né? Caixinha dele. Mensagenzinha. Algumas informações e assim por diante. Deixa eu ligar aqui uma coisa que eu tinha esquecido. Que eu preciso acompanhar aqui um detalhe aqui. Está aqui dentro, né? Ele vem dentro dessa bolsinha. Está aqui, já mostrou para vocês. E aqui é o cabo dele. Ele é o seguinte. Ele funciona via cabo. Né? Que é o cabo dele. Já mostro para vocês. Ou ele funciona via Bluetooth. Eu vou usar como Bluetooth. Ele não tem pilha, pelo que eu vi. Tá? Então, está aqui. Tem só o manualzinho dele. Com várias informações e tudo mais. Mal sabemos os português e inglês. Então, fica difícil. Vamos lá. Vamos fechar. Aqui o cabo dele. Todos oficiais, né? Direitinho. Deixa eu ver se eu foco direitinho para mostrar para vocês. Aí. Né? Bonitinho, lacradinho. Original. Tudo. Ou... Ou é uma cópia perfeita. Ou é realmente original. Vai saber hoje, né? E aqui. Está ele. Aqui embaixo, aqui, onde você escolhe se você quer via cabo. Né? No caso, deixa no meio para deixar desligado, né? Ou você coloca o Bluetooth para cima. Que já até, ó. Já começou a piscar. Que ele está fazendo a busca. Né? E o conectorzinho de Bluetooth está aqui. Esse aqui você coloca no computador. Obviamente, né? Foca. Eu não estou segurando direito. Deixa eu tirar aqui. Para o clique. Está aqui. Vamos colocar de volta. É um mouse realmente lindo. Muito bonito, viu? Para mim, é uma pegada perfeita. Aqui eu clique. Clique. Rodinha. Nossa. Os botõezinhos. Enfim. Realmente, para mim, no caso de escritório, aqui é o fio, né? Você vai conectar o fio se você quiser usar via fio, né? O cabo, né? No caso, conexão. Aí vira o mouse de cabo normal. Igual esse aqui, meu outro aqui, que é o Dead Verde. Tá? Realmente. O original é uma cópia perfeita. Para mim, é o original. A pegada dele é perfeita. Para mim, eu tenho a mão grande, né? Gorda. Para mim, a pegada dele é perfeita. Os cliques dele. Realmente perfeitos. Vamos lá. Vamos testar. Muito obrigado, gente. Forte abraço. Videozinho rápido. Videozinho curto. Cinco minutinhos. E até agora, eu aconselho. Para quem precisa de trabalho de escritório. Jogar, eu não sei. Jogar, eu realmente não acredito. Não sei. Eu ia usar em casa, no computador de casa. Mas resolvi usar no escritório, que vai me dar mais liberdade de trabalho. Tchau, gente. Muito obrigado. Júlio. CF. F. 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 F.